Oi, oi amigos e amigas de Gater! Eu sou a Yui e o vídeo de hoje é a Rotina comprando material escolar de 2024. A gente começou o dia ainda a acordar a mamãe no quarto dela. A gente tava muito ansiosa, porque no dia anterior ela falou que a gente ia comprar material escolar. E é claro que quando já deu 6 horas da manhã, a gente já tava acordando a mamãe pra poder ir comprar, né gente? A mamãe acordou muito assustada, ela nem tinha lembrado que já tava amanhecendo. Ela foi ver que horas era e falou que tava muito cedo e que dava pra elas dormirem mais um pouco também, já que a loja saiu e abriu umas 7 horas. Mas aí a Livi convenceu a mamãe de ir cedo, falando que ia tá mais vazio e a gente ia conseguir pegar todas as coisas mais baratas. Então a mamãe concordou e a gente foi direto se arrumar antes que ela mudasse de ideia e pedisse pra gente ir dormir de novo, né? Enquanto isso, a Nina tava toda feliz no berço, porque ela já sabia que a mamãe ia dar alguma coisa pra ela. Então a mamãe já pegou a Nina pra poder dar um banho nela. Ela vai tomar banho com esse shortinho mesmo, gente, porque ela foi... Ela tomou banho com esse shortinho, ele meio que um shortinho de praia, sabe? Só que os outros dela tava sujos e a mamãe precisou usar esse. E a Nina ficou muito feliz quando tava lá na água, gente. Olha a carinha dela, a mamãe passou esse chambuzinho aqui de hipopótamo e também foi passar esse daqui de vaquinha, que ele é muito fofinho. E por último, passou o sabonetinho dela no rosto pra ela não ficar com alergia e ela gosta muito desse sabonete de baleia. Depois, a mamãe pegou a Nina e foi trocar ela. Ela colocou essa roupinha laranja com amarelo. A Nina tá gostando muito dessas cores mais clarinhas e a gente tá tentando deixar ela com cores diferentes. Porque afinal, gente, a família Together é uma família toda colorida, né? Então, depois disso, a mamãe foi colocar a Nina naquele cercadinho e também pegou o computador pra colocar um desenho pra ela assistir e não ficar entediada. Já que a mamãe, gente, precisava se arrumar, né? Porque não tinha como ela sair daquele jeito de pijama na rua e chamar ela de doida, né? Então, a mamãe deixou a Nina lá pra não correr o risco dela cair e já colocou esse negócio... Essa toalha, gente, eu sempre esqueço o nome dessa toalha. Roupão! Esse roupão pra poder tomar banho, né, gente? Ela começou ali passando o sabonetinho. Ela não vai lavar o cabelo assim, ela lavou mais o corpo. Porque, assim, se eu lavasse o cabelo agora, gente, não ia ficar dando tempo de secar com o secador. E a mamãe gosta muito de secar com o secador, porque ele fica mais baixinho, né? Mas, como não ia dar, a mamãe então nem lavou. Aí a mamãe saiu e foi direto limpar o chão, porque, né, nem precisa falar de novo, né, gente? Esse chuveiro aqui é impossível. E parece que a mamãe nunca vai consertar, porque ela sempre fica adiando e no final acaba nem consertando. E depois, ela foi escovar os dentes, né, gente? Porque é preciso escovar os dentes logo de manhã ou depois do café da manhã. Ou escova de manhã antes de comer e depois de comer, né, gente? Porque é bem higiênica. E depois, a mamãe foi colocar um vestidinho. Tava um dia mais de calorzinho, assim. Mas ela resolveu colocar uma roupinha mais quentinha na Nina, porque como elas são mais sensíveis, né, gente? Bebezinho e criança são mais sensíveis com essas coisas, então a mamãe colocou nela. Aí a mamãe foi pegar a Nina. Mas a Nina não quis ir, gente. Ela tava gostando muito do desenho dela. Então a mamãe disse que ia fazer um serial muito bom pra ela. E ela ficou toda animada e foi com a mamãe. A mamãe começou colocando a Nina na cadeira. E primeiro foi fazer o pãozinho com queijo das meninas, gente. Porque elas iam chegar com muita fome, já que elas tinham acordado muito cedo, né? Pra poder acordar a mamãe, né? E ela também pegou esse suquinho aqui, que parece ser de pêssego. E colocou nos copinhos pra gente tomar, porque só tinha um pouquinho de leite. E quem precisa de mais leite do que a gente é a Nina, né? E ela então já pegou o potinho e encheu de leite pra poder colocar o cereal da Nina. Ela já tava ficando muito inquieta. Então a mamãe já pegou o cerealzinho dela pra colocar no potinho. Ela também pegou a colherzinha e foi dar pra Nina comer. A mamãe aproveitou também pra fazer um cafezinho ali, enquanto ela dava a comidinha da Nina. E ela já provou pra ver se tava na temperatura certa o leitinho dela. E tava muito bom a Nina ia amar. Depois, as crianças chegaram e foram sentar pra poder comer. A mamãe já foi pegando ali as coisinhas dela pra poder servir. Enquanto a gente tava comendo, a mamãe perguntou o que elas queriam comprar de material escolar. Porque a gente não tem muito dinheiro assim. A mamãe pediu, no caso, pra gente utilizar alguns materiais. A Liv já pensou que sabia dessa história e que no fundo a gente não ia acabar comprando nada. Então, a mamãe falou pra Noemi lavar a louça. A Noemi tá começando agora a fazer as tarefas de casa. Mas ela faz tudo reclamando, gente. Ela reclama de tudo. Depois, a Will e a Liv foram até a sala pra ficar vendo vídeo de material escolar, gente. Porque a melhor parte de comprar material escolar é você ver vídeo de material escolar. Enquanto isso, a mamãe foi pegando a bolsa dela e colocou o cartão e colocou também o celular dentro. E esse celular é muito fofinho, gente. Ele combina tanto com a bolsa que parece que tudo foi pensado, né? Aí a mamãe foi até a sala chamar a gente. Ela falou assim que a gente já tava... Que a mamãe já tava pronta pra poder levar a gente. Então, a gente levantou correndo pra poder ir pra papelaria antes que acabasse os materiais ou fechasse ou algo assim. E antes da gente entrar, a mamãe falou que a gente tinha que se comportar e não ficar fazendo escândalo no meio da loja. Porque senão ela ia voltar sem comprar nada. Então, a gente disse que entendeu e a gente logo foi entrando na loja. Ela perguntou pra atendente se era aqui que vendia material escolar. E a atendente disse que sim e que ia levar a gente até a loja. Chegando lá, a Liv foi ver alguns livros. E a Ui e a Noemi foram ver algumas mochilas. Então, a Ui gostou muito de uma mochila que a Noemi também gostou. Nada disso, Ui. Eu vi essa mochila primeiro. Tira o olho. Não foi você que viu primeiro, Noemi? Então, como essa briga é danada, a mamãe ouviu toda aquela situação e já foi chegando ficando uma fera com a gente. Ela disse pra parar de fazer escândalo na loja, senão a gente não ia levar nada. Eu não quero saber de escândalo na loja. Vocês querem me envergonhar? Eu falei que eu não quero que vocês façam bagunça. Vocês se decidam ou nenhuma vai levar a mochila pra casa? A gente ficou muito triste, mas a gente conseguiu escolher mochilas diferentes. Já que a Noemi gosta mais de roxo, ela escolheu uma mochilinha roxa. Então, a Nina começou a fazer uma bagunça na loja. Ela começou a pegar tudo, jogar no chão, se balançar, rindo. A atendente já tava ficando maluca com tudo isso, então resolveu oferecer alguns docinhos pra ela se acalmar. Só que aí a Nina foi comendo, foi comendo, foi comendo e quando viu, a Nina tinha comido o pote todo de danças que a tendente ofereceu pra ela. A atendente ficou muito assustada, gente, porque ela nunca tinha visto uma criança tão pequena comendo tanto. Depois disso, quando a gente terminou de escolher tudo, a mamãe já chamou a gente pra poder ir pagar. Ela nem tinha visto o preço, mas tinha certeza que ia ser muito alto com o tanto de coisa que a gente pegou, né? Chegando lá, a mulher falou pra essa mamãe, ficou bem assustada assim, mas não tinha o que fazer, já que esses materiais eram bons e duravam bastante tempo, então não precisava comprar tão cedo. Antes da gente sair da loja, a Liv teve uma ideia. Mamãe, eu tô com muita fome, você não fez comida, e se a gente comece aqui no shopping algum lanche? Então a gente ficou muito feliz e a mamãe gostou da ideia, já que ela não queria preparar comida pra gente. Chegando lá, a mamãe estranhou, porque tava tudo vazio, mas a gente teve que explicar pra ela que agora as coisas são assim, que são só as máquinas e não precisa mais de atendente. A mamãe ficou um pouco confusa, mas ela falou pra gente arrumar uma mesa enquanto ela fazia um pedido. Ela já conhecia o nosso gosto, então ela foi preparar o nosso lanche. Ela começou fazendo esse lanche aqui de tomate pra Liv, já que ela não gosta, gente, de comer muita salada. Ela só gosta de alface, não, ela só gosta de tomate. Ela não gosta de alface, então a mamãe não coloca no dela, mas não deixa ela sem comer salada, né, gente? Depois, ela vai preparar o da Weewee, que é esse daqui com alface inteirinho, porque a Weewee gosta muito de salada, diferente da Noemi e da Liv. E pra Noemi, nem adianta insistir, gente, ela colocou uma cebolinha ali, porque a Noemi gosta muito de cebola, e se ela não tivesse, ela ia ficar muito triste. E depois, a mamãe foi fazer o dela. Ela colocou a pepida e não colocou muitas coisas assim gordurosas, porque como vocês sabem, a mamãe cuida muito da saúde dela, então ela coloca coisas mais saudáveis, assim, né? Se bem que em uma hamburgueria não dá pra ser totalmente saudável, mas foi o que deu pra fazer. E depois, a mamãe foi fazendo o da Nina, ela colocou menos coisa, ela colocou saquejo, hambúrguer, e também escolheu essa parte rosinha de pão por cima, que era a versão Kids. E a Nina gosta muito de cores, então ela ia ficar muito feliz com isso. E depois, a mamãe já foi levar tudo pra mesa, a gente ficou muito animada quando vê aqueles lanches deliciosos vindo na nossa direção. A gente tava comendo muito, até que a Lívia falou que tava começando a ficar com sede, então a mamãe tinha esquecido de pegar refrigerante e suco pra gente. Então ela foi lá buscar, coitada, gente, porque não tinha nem aquelas coisinhas pra você colocar o lanche em cima, sabe? Aqueles pratinhos, não tinha, gente, tava tudo em falta nessa hamburgueria. Então a mamãe não pegou muito refrigerante e suco assim pra gente, ela pegou só quatro pra gente poder dividir. Porque faz mal, né, gente, ela pegou um refrigerante e um suco de laranja pra gente dividir. E pegou um suquinho de pêssego e outro suquinho de pêssego pra ela tomar. Depois que a gente tomou tudo, a Lívia ainda não tava cansada de comer, gente, essa menina é um buraco sem fundo. Ela logo falou que tava botando uma batatinha ali pra finalizar, afinal, gente, batata sem lanche, não fica a mesma coisa, né? No caso, lanche sem batata. Enfim, os dois se completam e não fica a mesma coisa sozinho. Então a mamãe não levou um susto, né, com aquilo tudo que a Lívia falou, mas tudo bem, ela foi pegar batata. A mamãe pegou três batatas, dois pra gente dividir e pegou um pra ela comer com a Nina. A Nina nunca tinha comido batata, gente. Como você sabe, a mamãe não deixa a gente comer todo tipo de coisa e principalmente a Nina, porque ela é bem menorzinha. Mas enfim, a mamãe resolveu deixar hoje, já que era fim de semana. A Nina adorou muito batata e ela não conseguia parar de comer. A Nina começou a chorar pedindo mais, só que a mamãe deu um suquinho pra ela pra disfarçar a gente, porque senão ela ia acabar virando uma Nina Bolinha. Depois, a gente já resolveu ir pra casa, porque como vocês sabem, fim de semana o shopping fecha cedo, então a gente já precisou sair. Mas quando a gente tava em direção à saída, a Nina, ela viu essa piscina de Bolinha e enlouqueceu, gente. Ela se jogou no chão, começou a chorar, fez um escândalo danado. A mamãe disse então que quando ela chegasse em casa, ia colocar umas coisinhas pra Nina brincar e desenho pra ela ver. Então a Nina já se acalmou, gente, ela parou de fazer escândalo. Quando fala em desenho e pintura, a Nina vira outra pessoa. Chegando em casa, a gente perguntou pra mamãe, você já podia ver o material escolar, mas ela falou que primeiro a gente tinha que tomar banho. Porque a gente tocou em muita coisa suja e não é muito bom assim, né, gente, você ir pros lugares, voltar e não tomar banho. A gente não ficou muito feliz com a ideia, mas a gente concordou, porque a gente queria muito ver o material escolar, então o banho foi bem rápido, gente. Enquanto isso, a mamãe foi tirando a mochila da bolsa dela e, gente, olha o tanto de mochila que coube na bolsa dela. Quando você vê essa mochilinha, essa bolsinha, nem parece que vai caber tudo isso de coisa, mas cabe. Ela colocou também a Nina ali sentadinha, né, enquanto colocou as mochilas ali. Ela tentou dar uma mini organizada no quarto assim, mas não ia dar muito certo. Então ela resolveu ir limpar e depois ir aqui pro quarto pra poder organizar essa baguncinha toda. Então ela já foi até a cozinha, pegou a vassoura pra poder varrer tudo aquilo, gente, porque tava muito sujo. Os nossos pets, eles soltam tanto pelo, gente, que parece que a gente vivia uma casa de pelos, não uma casa de concreto. Enquanto isso, a Nina cansou de ver desenho e foi xeretar o nosso material. Ela começou pegando o material da Weewee e ela começou a fazer vários desenhos nas folhas, gente. No caderno novinho da Weewee. Ela começou a pintar tudo, fazer várias coisinhas. Aí, a Weewee voltou do seu banho e viu aquela cena e ficou desesperada com a Nina arrancando as folhas do caderno novinho dela. Então ela começou a chorar muito, gente, muito, muito. Tanto que a mamãe até apareceu pra poder entender o que que tava acontecendo. Mamãe, a Nina, ela destruiu tudo, ela destruiu o caderno inteiro. Ai, não acredito nisso. Enquanto isso, a Nina tava ali sem entender se tinha feito alguma coisa errada, mas parecia que sim, já que a Wee tava chorando e a mãe tava com uma cara meio irritada. Weewee, não se preocupa, eu vou comprar um caderno novo pra você. Então me esquece dessa história da Nina, eu vou pedir agora na internet. Ai, Nina, por que você fez isso? Ele era tão novinho e bonito. Depois, elas foram pra cozinha e a Nina começou a se sentir culpada, gente, porque ela tinha feito a Wee chorar. E ela sabe que quando faz alguém chorar é porque a pessoa tá triste com ela. Ela já tem um pouco desses pensamentos. Então ela resolveu fazer um desenho pra poder se desculpar. Ela resolveu fazer esse pintinho aqui, muito fofo, pra poder levar pra Weewee. E ela já tá dando aquele espacinho, sabe? Então ela foi andando mesmo sem precisar do andador. A Weewee tava na cozinha comendo algum tipo de nacho. E ela ficou um pouco assustada quando viu que a Nina tinha andado tudo isso pra poder ver ela. Então a Nina pegou o desenho e mostrou pra Weewee. A Weewee ficou meio triste no começo, mas o desenho ficou tão bonito que ela gostou muito. E resolveu perdoar a Nina. Então ela colocou o desenho na bancada da cozinha e foi pegar a Nina no colo. Ela ficou apontando pro desenho, mostrando pra Wee. E a mamãe foi direto pegar o celular pra poder comprar um novo caderno pra Weewee. Ela comprou na mesma loja, só que ela comprou, gente, na versão de entrega. Então ela tava esperando chegar e chegou muito rápido, gente. Com um aperitinho assim, né? Não é tão, tão longe. Ela conseguiu chegar aqui bem rapidinho, menos de 10 minutos. E ela conferiu pra ver se o caderno tava tudo certo. E foi chamar a Weewee porque tinha algo muito importante pra dar pra ela. Então a Weewee chegou e as outras crianças também apareceram depois de um belo banho, né? A mamãe disse que comprou um caderno novo pra ela, igualzinho aquele que a Nina tinha rabiscado todo. E alguém me disse que não tem problema porque ela nem tinha gostado tanto do caderno mesmo. Então todo mundo ficou bravo com a Wee depois de todo esse escândalo que ela fez. Ela nem tinha gostado disso. Até a Nina começou a fazer escândalo e ela ficou muito brava, gente. Coitadinha, né? E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e seguir a gente em todas as redes sociais. Um beijo da família Tiggero e tchau!